Hoje eu vou responder uma pergunta sobre a mosca branca. Dá só uma olhada. O Teus perguntou o seguinte, o que fazer quando a mosca branca está atacando o limão tai chi? A planta já tem sete meses. Vou te responder a partir de agora. Vamos lá. Primeiro vamos identificar o que é realmente a mosca branca. Diferente das moscas comuns, as moscas brancas pertencem à ordem hemíptera. Elas possuem dois pares de asas, como você pode ver nessa foto. Mas, entre as várias espécies de mosca branca que existem, a Bemisa tabassi é a que mais preocupa, porque ela causa danos a uma grande quantidade de culturas agrícolas que são de importância econômica para a gente, como feijão, algodão, soja, olerícolas e até mesmo cítulos, como possivelmente é o caso do nosso amigo. Eu vou tentar te ajudar agora, antes de falar como controlar, a identificar esse tipo de mosca branca e te explicar um pouco como que ela age. Veja bem, os adultos da mosca branca, dessa ordem, eles possuem coloração amarelo-palha e medem de 1 a 2 milímetros. Já os ovos, eles têm formato de pera e eles são colocados aí na parte abaxial das folhas. Cada fêmea tem a capacidade de colocar entre 100 a 300 ovos durante todo o seu ciclo de vida. Quando esses ovos começam a implodir, as ninfas, elas começam aí a se locomover, quando passa então da primeira equidice. Ok? Elas se fixam então nas folhas para poder sucionar a seiva da planta e vão ficar lá até que se tornem adultas. E é exatamente aí que começam os problemas. Tanto os adultos como as ninfas, ao introduzir o aparelho bucal no tecido da planta, elas injetam um tipo de toxina. E isso pode provocar alteração no desenvolvimento vegetativo e reprodutivo da cultura. O que, no final das contas, começa a reduzir a produtividade. Mas, além disso, elas fazem algo ainda pior. Elas podem também excretar um líquido açucarado chamado ronadel, que, traduzindo aí para o português, significa melado. Mas, falar ronadel, eu acho que fica um pouco mais bonito, né? Mas, enfim, esse líquido, ele induz aí o crescimento de fungos que provocam aí a tão famosa fumagina. E não sei se você sabe, mas a fumagina, ela reduz a capacidade fotossintética da planta. Tenso, né? Mas, acredite, isso ainda não é a pior parte. O maior perigo dessa praga, presta muita atenção no que eu vou te falar a partir de agora, está na transmissão de vírus, que vão causar aí doenças bastante severas. São cerca de 120 espécies de vírus que já foram descritos, sendo transmitidos aí pela mosca branca, dessa variedade. É sinistro, né? Mas, enfim, a minha intenção nessa introdução é já te explicar que a mosca branca age e prejudica de diversas formas. Por isso, você já tem que saber que vão existir várias formas de ações que você pode tomar dependendo de como que a praga está agindo. Tudo bem? Vamos lá. Eu vou te dar aqui duas sugestões. Primeiro, para controle cultural. E depois, para controle químico. Primeiro, vamos começar com controle cultural. Dentro do controle cultural, eu vou te dar aqui sete dicas. Primeiro, faça sempre o plantio com mudas sadias. Segundo, use armadilhas para tentar reduzir a população de pragas. Pode ser tanto armadilha adesiva amarela ou uso de armadilha luminosa, que também funciona. Beleza? Terceiro, manter a lavoura livre de plantas daninhas, que são hospedeiras da mosca branca. Isso aqui faz muita diferença. Quarto, elimine os restos culturais para impedir o ciclo de praga, o que parece bem lógico. Cinco, que é uma prática muito comum, que é usar barreiras vivas para impedir a disseminação pelo vento. Sexto, não pense duas vezes. Elimine todas as plantas que estejam contaminadas com vírus. Bem lógico, né? E por fim, use cultivares resistentes. Ok? Bom, essas aqui foram as práticas culturais. Agora eu vou estar te passando aqui as dicas de controle químico. Eu vou colocar na sua tela a partir de agora, enquanto eu termino de te explicar, cinco compostos que você pode utilizar para o controle químico da mosca branca. Importante que você saiba que controle químico com o uso de inseticidas registrado deve ser realizado aí levando em conta a rotação de inseticidas com modo de ação distintos. Principalmente porque existem mais de 1.550 espécies de mosca branca, o que faz com que esse inseto se torne cada vez mais resistente. Caso você use o mesmo princípio ativo por um longo período de tempo, ela vai estar ocasionando resistência. Bom, e não preciso nem falar que se você não é engenheiro agrônomo, procure um profissional para poder te auxiliar no uso desses compostos. Infelizmente, o nosso mercado é crucificado porque ainda existe muita irresponsabilidade na utilização de produtos químicos na agricultura brasileira. Beleza? Bom, eu espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, se tem algo que você quer contribuir, alguma experiência pessoal sua, basta colocar aqui embaixo desse vídeo. Tudo bem? Então, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.